Tantas coisas lindas Eu te queria dar Tantos versos de amor Eu queria-te cantar Tantas coisas lindas Eu guardava só para ti Uma alma, um coração Que abriu uma paixão Mas quando partiste Acabou o meu ser Nem de mim fugiste Foi a vida Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Que grande castigo E não posso mais aguentar A dor que trago comigo Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Que grande castigo E não posso mais aguentar A dor que trago comigo Tantas coisas lindas Eu queria sonhar Eu queria sonhar Levar-te comigo Enfim Poder-te amar Amar Mas quando partiste Acabou o meu ser Nem de mim fugiste Foi a vida Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Que grande castigo E não posso mais aguentar A dor que trago comigo Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Que grande castigo E não posso mais aguentar A dor que trago comigo Que grande castigo Castigo E não posso mais aguentar A dor que trago comigo Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Que grande castigo E não posso mais aguentar A dor que trago comigo